Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente no canal, mas antes disso, Léo, a gente tem um recado pra dar. É, gente, agora no sábado, dia 17 de setembro de 2016, a gente ficou convidado de novo pra conversar lá com o público no Up ABC, que é um evento de anime, de mangá, de cosplay, esse ano vai ter um tema lá também de vila medieval, com combates medievais. Mas, enfim, é um evento nerd, geek, que a gente foi convidado de novo lá pra palestrar, e a gente vai falar de Cavaleiros do Zodíaco e Astrologia. A gente já falou ano passado sobre isso, mas eles pediram pra gente falar de novo esse ano. É isso aí. Então a gente vai explicar a correlação do anime dos Cavaleiros do Zodíaco com a Astrologia Simbólica. É isso. 15 horas, então, lá no Up ABC, as informações estão aqui na descrição, beleza? Se interessar, é só dar uma olhada lá. Boa oportunidade pra conhecer a gente ao vivo pra quem é de São Paulo e do grande ABC aí, né? É isso aí. Se quiser vir de fora também pra lá... Também, pode vir. A gente vai estar lá. Muito bem. A gente tem uma coisa diferente que a gente vai fazer. Enquanto a gente prepara, mais especificamente, meu querido careca aqui, prepara o roteiro pros próximos vídeos, a gente vai fazer uma coisinha um pouco diferente e uma curiosidade sobre o Léo e o Bruno. É, gente. Tem uma tag aí no YouTube que são os 50 fatos sobre mim. Como nós somos dois, faremos os 25 fatos sobre cada um de nós. Por que a gente resolveu fazer isso? Porque a gente tava lendo esses dias os comentários e tudo. Tem muitas perguntas, perguntas se a gente é historiador, se a gente é formado em história, se a gente é religioso, se a gente acredita nisso e naquilo. Então, a gente resolveu fazer uns 50 fatos pra vocês conhecerem um pouco mais sobre a gente. Essas pessoas que tanto vão encher o saco de vocês toda quinta-feira. Então, a gente vai fazer uns 50 fatos enquanto a gente ainda tá estruturando os conteúdos que virão a seguir. Eu queria dar um recado também a respeito da Nina, do Loucamente Sun. Não acabou, gente. Por mais que tem um ou outro lá que não goste, o Loucamente Sun não acabou. Muito pelo contrário. A gente ainda esteve de mudança, então agora, logo mais, teremos vídeos novos. E se você gosta muito do que a gente fala e não gosta da parte psicológica, tem uma opção, é não assistir o vídeo. E o contrário também é verdadeiro. Se você gosta dos vídeos da Nina e não gosta dos dois chatos aqui, porque você está assistindo. É só não apertar o play. É isso. É um segredo. Beleza? Então, vamos lá. Eu sou formado em psicologia e conheci a minha esposa na faculdade. Somos dois psicólogos em casa. E não, a gente não fica conversando sobre... Ah, você disse isso porque é sua mãe. Não, isso não existe. E, apesar de ser formado em psicologia, eu não sou muito fã de Freud. Eu me formei em publicidade e marketing, não em história. Mas sempre estudei história, né, como a gente já explicou algumas vezes. Mas hoje eu trabalho com educação à distância. O meu apelido, como vocês já viram, é Léo, mas o meu nome de verdade é Leandro. Eu tenho esse apelido e esse nome por causa do meu signo, que é o signo de Leandro. O meu apelido é Fino. Eu nasci em Santos, São Paulo, e eu era vizinho do Pelé. Isso é realmente sensacional. Sensacional. Eu era vizinho dele. Era bem legal. Ele tinha uma casa de três andares, tinha um elevador. Você chegou a entrar lá dentro? Não, dava pra ver de fora, assim. Ele tinha um fuscão, porque ele andava só de fusca. Olha aí. Bem legal. Eu morei em Jundiaí e fui vizinho do Cauê Moura, mesmo, de verdade, no mesmo condomínio que ele. Pra quem não sabe quem é o Cauê Moura, é um youtuber. Pô, tá, pra quem não sabe quem é o Cauê Moura, precisa conhecer. E pra quem não sabe quem é o Pelé, ele é um... Eu sou filho de Xangô e de Emanjá. Eu sou filho de Oxóssi com Oxum. Eu acredito na religiosidade, mas eu não acredito nas religiões e nos seus dogmas. Apesar de não ser religioso, eu tenho uma preferência pelas filosofias e religiões orientais. Apesar de ter estudado muito sobre mitologia, simbologia, história, ocultismo, o meu livro preferido é O Senhor dos Anéis. Sim! Todo ano eu leio o livro Bhagavad Gita, mas já tem mais de um ano que eu não leio. Eu fui um dos criadores do Simpósio de Hermetismo e Ciências Ocultas, há cinco anos. Eu sou também um dos fundadores do Simpósio e hoje eu sou o coordenador do Simpósio de Hermetismo e Ciências Ocultas, que é organizado pela ESC. Aí você vê quando uma pessoa acende e vira coordenadora e quando uma... Eu sou completamente apaixonado por música. Eu tenho milhões de músicas, milhões de CDs. Começou com o meu pai, que também tem uma coleção... Você tem milhões de CDs em casa? Começou com o meu pai, que tinha um monte... Meu pai tinha uma coleção de cassete invejável, depois migrou pra CD. Então desde muito pequeno eu ouço música, meus dois irmãos também são viciados em música. A gente adora música, eu ouço música o dia inteiro. Inclusive em festas, normalmente eu levo minhas músicas pra discotecar quando dá. Ah, e aí eu tô aprendendo agora, começando depois de véio, começando agora a aprender a tocar guitarra. Eu já tentei, e ainda tento, tocar guitarra. Tenho até uma guitarrinha aqui, mas o máximo que sai é... É isso aqui. É mentira, você deve tocar algumas coisas. Eu gosto muito de instrumentos rústicos, como esse aqui, por exemplo. Que são unhas de... cabra, eu acho. Ou qualquer coisa assim. Espero que não sejam unhas de mendigo. Não, eu acho que não. Tem um outro muito legal, que eu gosto também, sem querer interromper o Léo, mas é esse troço aqui, que é muito legal. Eu já fiz parte de várias escolas e ordens iniciáticas e filosóficas até hoje. Várias mesmo. Mas hoje eu só me dedico exclusivamente a uma. Monogâmico agora. É, eu virei monogâmico. Parei de sair por aí, experimentando todas. É porque você era muito desordeiro. Ah, meu Deus. Eu já fui membro do grupo fechado de estudos do IPPB, do Wagner Borges. Tem um enfoque mais hindu, oriental e de projeção astral. A minha esposa é veterinária. Logo, eu não preciso pagar plano de saúde. A cerimônia do meu casamento teve uma mistureba lá de... símbolos celtas com cristãos, entre outras coisas. Foi bem legal. Bem, como eu já disse, eu gosto muito de música. Eu tenho uma queda muito especial por bandas irlandesas, como Cranberries, Kors, Pogies. E a minha preferida é o U2. Minhas duas bandas preferidas, em primeiro e segundo lugar, são Angra e Edgai. Eu fiz Kung Fu por mais ou menos quatro anos. Hoje eu tenho essa cara de nerd, mas quando eu era mais moleque, até meus vinte e poucos anos, eu nadava, surfava, andava de skate. Eu gostava muito de esportes radicais, vivia na rua brincando disso. E hoje, eu não tenho mais tempo de fazer isso. O que eu tenho hoje é barriga. Eu jogava vôlei. O meu apelido é Druida. E foi um enxu que me deu. Minha primeira incorporação na Umbanda foi uma emanação de Oxum. Apesar de ser tanto quanto feminino, foi realmente incrível. E isso explica muita coisa. Eu sou Demolei. Foi a minha primeira ordem iniciática, que a gente nunca esquece. Então, saudações em Demolei. Eu jogo Clash of Clans, Pokémon GO e GTA. E não sou nerd. Não. Eu jogo RPG há 30 anos. E eu tenho pessoas que jogam comigo até hoje, desde essa época. E diz que só tem cara de nerd. Mas essa é a minha parte bem nerd. Além de psicologia, eu me formei em acupuntura. Então, se você quiser saber mais informações. Sobre acupuntura. Eu já fiz muita coisa na vida. Eu já fui recriador de hotel. Produtor de banda. Produtor de show. Eu já fui atendente de telemarketing. Já fui presidente de IDEA da faculdade. Eu já fui roteirista. Ainda sou, né? Ainda no meu trabalho, também faço pouco disso pro canal. Já fiz dublagem. Essa dublagem? Você tem como linkar? Eu vou pedir pro canal. O Bruno linkar uma das dublagens que tá no YouTube. Eu já fui cerimonialista. Inclusive de casamento. E também já fui voluntário de ONG. E sou hoje voluntário de ONG também. Mas a melhor é a dublagem. A dublagem é fantástica. Sensacional. Eu aprendi a ler muito cedo. E a minha mãe conta que às vezes eu tava mó silêncio na casa. Ela ia ver achando que eu tava pronto a dar alguma coisa. E eu tava deitado no chão, apoiado numa almofada, lendo uma coleção de enciclopédia. Não é à toa que ele tá no canal, Conhecimentos da Humanidade. Eu li há mais ou menos 10 anos o livro dos Espíritos de Allan Kardec. E eu não entendi nada. Eu fui até o fim pra insistir. Chegou no final, eu não tinha ideia do que eu tinha lido. E também tentei ler o livro Dogme e Ritual de Alta Magia do Elifarevi. E eu parei nos primeiros capítulos porque não tem encheção de saco. Eu não consegui ler. Eu comecei a ficar careca com 21 anos. Com 25 eu já tava bem careca. Na minha adolescência eu tinha o cabelo abaixo do ombro. E ele continua tendo. Você vê ele sem camisa você vai entender. Eu e o Paulinho Mosca, aquele cantor, nós já fomos uma tribo indígena perto de Bauru. Eu conto que a gente tomou um daime pra vir uns bagulho. É sério? É sério. A adestradora do meu cachorro é a adestradora do cachorro da Kéfera e do Sígio do Não Salvo. Só falta a gente ter o mesmo nome de inscritos dele. Porque a adestradora ele já tem. Só teve um lugar pra onde eu viajei fora do país. E foi pra Holanda, na Flórida, na Disney. Lugar que eu voltaria todos os anos. Só existe uma coisa no universo que eu não consigo comer por causa do cheiro. Que chama abacate. Quando eu tinha 14 anos eu fiz catecismo. E aí junto com um amigo meu a gente tocava o terror no catecismo. E um dia eu cheguei em casa e o padre tava conversando com a minha mãe. Eu falei, certeza, agora o padre tá me dedando falando que eu toco o terror lá. Quando ele foi embora a minha mãe me chamou e falou que o padre foi lá pra tentar convencê-lo a me colocar no seminário. Porque ele achava que eu tinha a vocação pra ser padre. Eu, como um bom libriano, tenho muita dificuldade em tomar a decisão. Muita. Então, às vezes a gente tá discutindo qual vai ser o próximo tema. Ele joga pra mim, aí fudeu. Acho que ele faz de propósito. Quando ele joga pra mim o tema do canal... Eu dou muito valor pra minhas amizades. Eu cultivo amizades há muitos anos. Tem muitos amigos que convivem comigo diariamente, que são de muitos anos. Eu tenho amizades, por exemplo... Hoje eu tenho 38 anos. Eu tenho amizades, por exemplo, que eu trago desde os meus 8 anos, os meus 12 anos de idade, ou seja, há 30 anos os caras me aguentam. Fortes. Fortes. Eu tenho um cachorrinho que se chama Loki. Em homenagem ao deus nórdico. Sim. Eu adoro interpretar símbolos. Desde a época da faculdade, quando eu fazia publicidade, eu já gostava das aulas de semiótica. E depois eu fui me especializar nisso. Eu adoro mexer com simbologias, símbolos e mitos. Faço coleção de toucas e chapéus. Ele tem uma dupla teta. Olha aí. Eu conheci o Bruno dentro de uma escola iniciática. Na gravação do primeiro vídeo do canal, Conhecimentos da Humanidade, eu levei cerca de 3 horas, de 3 a 4 horas, pra gravar a minha parte do roteiro. A gente parou, foi almoçar. E o Léo, super paciente. Realmente o Léo foi muito paciente. Não, normal, tranquilo. Eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Foi foda. E nesse mesmo dia, existiu uma música que já tava ali no canal. Que virou uma espécie de meme que a gente de vez em quando usa, que é... Eu fumo maconha todo dia, mas eu não sou viciado. Bem, galera, ficamos por aqui, então, com o vídeo aí divertido. Espero que vocês se divirtam com o vídeo, que o nosso intuito com o vídeo foi esse. Não se esqueçam, sábado agora, dia 17, às 15 horas, a Up ABC, a gente vai colocar o site aí embaixo, é lá em Santo André, dentro da Faculdade Ayanguera, da Universidade Ayanguera. E dia 1 de outubro, Oficina Sobre Cinema e Cabala, corra, porque as vagas estão acabando. E dia 26, 27 de novembro, o Simpósio Brasileiro de Hermetismo só tem mais 15 vagas, então, corra pra se inscrever se você quer ir no Simpósio. A gente teve uma bombada de inscrição esse fim de semana, então, se você tá querendo ir, se programa pra vir, se tiver alguma dificuldade de localização, de lugar pra ficar, manda e-mail, que o pessoal tá respondendo. E no site do Simpósio, simposiohermetismo.com.br, tem lá uma área de localização, que tem várias opções de hostel, super barato pra ficar, opção barata pra comer, não deixa de vir. E a gente vai ter, no sábado da noite do Simpósio, na hora que acabar as palestras, nós vamos todo mundo pra um pub, fazer um encontro lá, com cerveja, açúcar, pra você que não bebe, porções, vamos juntar todo mundo, alguns palestrantes vão também. A gente fez isso ano passado, foi bem legal, vale a pena. Então, quem puder vir também, quem é fã do canal, tiver afim de ver, eu e o Bruno também, vem lá, a gente vai estar por lá, os dois dias, o dia inteiro. Vem, ó. Aproveitando a curiosidade, eu não bebo. O Bruno não bebe, eu, por outro lado, bebo pelos dois. Valeu. Valeu. Todo ano, eu leio o livro Bhagavad Gita, mas já tem mais de um ano que eu não leio. Você tá fazendo aquele, que eu fumo maconha todo dia, mas eu não sou viciado. Isso não é uma curiosidade menor.